A Páscoa se aproxima e a expectativa dos comerciantes que atuam na área de alimentos e bebidas é boa. E quem pensa que são apenas os ovos de Páscoa que movimentam o setor, está enganado. Tudo que envolve chocolate também aproveita o momento, como é o caso de Cristiane Santos. Ela é dona de uma confeitaria que faz todo tipo de doce inimaginável, como tortas, bombons e esses ovos abertos recheados com mousse, entre outras delícias. E nesta época do ano, a procura é grande. O nosso forte mesmo não são os ovos, são as sobremesas. E para a sobremesa ficar com cara de Páscoa, a gente está montando as sobremesas dentro dos ovos, os ovos abertos. Então a gente tem vários tipos, vários sabores, dá para fazer um para cada pessoa da família. Se um gosta de morango, outro não gosta, outro gosta só de brigadeiro. Então a gente faz do jeito que a pessoa quer. E na Páscoa, como é o primeiro ano que a gente está com a porta aberta, mas já deu para sentir que está aumentando muito, as encomendas estão aumentando. E vamos ver se a gente dá conta de fazer tudo o que estão pedindo. Se Deus quiser, vamos dar conta. Realmente, este é o período farto para quem trabalha com ovos e chocolates em geral. Mas a Páscoa movimenta outros setores da economia. O presidente do Sindicato do Comércio Varejista, Toninho Delisa, afirma que este ano as vendas devem ser melhores, principalmente porque a classe D passou a ter acesso a produtos mais caros, como por exemplo o bacalhau. E o peixe, eu acho que foi o grande mote do aumento das vendas, muito mais do que os ovos, pela acessibilidade da classe inferior em ter o acesso ao bacalhau. Então isso foi bastante importante. Então é a primeira, vamos dizer assim, mensuração dos nossos negócios dentro do comércio varejista, Páscoa. E esperamos ter um bom resultado este ano. Ainda de acordo com o presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Araraquara, Toninho Delisa, a Páscoa é o primeiro termômetro do ano para os comerciantes. Já é uma boa maneira de a gente avaliar como é que vai ser o ano, a avaliação econômica do ano. A Páscoa sempre tem um apelo bastante emocional por conta dos ovos de Páscoa. E tem também o apelo dos peixes, por conta da Semana Santa, do bacalhau, do vinho e das atividades que são, dos produtos que são vendidos em supermercados. Então é sempre bastante importante, é um incremento de vendas muito forte. E a gente tem aí, achando uma expectativa de 5% a 7% com relação ao ano passado. Os mercados e supermercados também esperam um aumento no fluxo de pessoas, assim como nas vendas. A expectativa é de crescimento entre 15% e 20%. Na procura, são por produtos variados. Olha, a expectativa hoje é, para o final do mês agora, um crescimento médio de 20%, mais ou menos. Porque além do peixe e a Páscoa, os produtos também, batata, cebola, pimentão, azeitona, tudo faz parte da ceia de Páscoa e da Semana Santa. Então o valor agregado desses produtos dá mais ou menos um crescimento de 15% a 20% de média. O movimento de pessoas circulando pelo estabelecimento aumenta também? Aumenta, aumenta. O ticket médio aumenta e a frequência aumenta. Porque se você levar em conta que o cliente vai vir uma ou duas vezes, então a frequência de pessoas é maior. Então aumenta sim, aumenta o volume de gente.